Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Icarus, vamos dar continuidade aqui, eu tive que dar uma parada aqui nas gravações do Icarus que tava gravando Shapes 2 né, e aí não tem como jogar dois jogos ao mesmo tempo né. Estamos com o nosso Pocotó aqui, ainda não decidiu o nome dele, por enquanto não tem nome, até mesmo porque ele ainda não tá treinado, mas já tá por aqui, já perto da gente, deixa eu ver aqui, acho que eu preciso dormir né, preciso pegar umas madeiras, deixa eu ver aqui ó, ele não vai vir atrás de mim não né, acho que ele tá pra ficar, já tá cheio de bicho na tela já, pegar umas madeiras aqui pra fazer um abrigo, eu já posso até trabalhar com pedra, pegar as coisas aqui, não tem nenhum ponto pra distribuir, peraí vamos, tem outro cavalo ali ó, Ah, outro cavalo com filhote, terrenos, peraí deixa eu só, ver aqui que tá no meu inventário, vou ter minha cama, preciso dormir né, pra amanhecer logo que tá muito escuro, minha árvore de tecnologia aqui, eu consigo trabalhar por enquanto com graveto e as tábuas, aí pra eu fazer, fazer aqui umas paredes de madeira, já que vai doze fibra, e eu tô sem fibra aqui, vou pegar um pouco de fibra, deixa eu botar o baú aqui no chão, ih, não tem o baú, é verdade, mas eu consigo fazer um pequeno, pelo menos com essa fibra que eu tenho, começar a se organizar aqui, é, manda lá pra dentro, esse monte de tranqueira aqui, que isso aqui é pesado para um cacete aí, pronto, ferro também, e até tomate, ok, tem outro balãozinho de oxigênio aqui, então, manda esse aqui lá pra dentro, esse aqui vem pra cá, aí, vou pegar um pouco de fibra aqui, pronto, acho que já peguei o suficiente, tá começando a escurecer, não, já tá escuro né, vou fazer aqui umas quatro paredes, sem madeira vai ficar difícil, Marcelo, fazer com graveto, graveto é mais fácil, só pra dormir, quatro paredes e uma porta, o telhado eu já tenho, vou posicionar aqui uma casinha bem tosca, o telhado aqui, fica assim né, vou posicionar aqui, pra baixo meu filho, porque que está aí em cima, é aqui embaixo, ai, eu vou ter que botar o piso mano, senão ele não entende o que é, aí, o piso, acho que agora ele vai entender que é uma parede aqui, olha que casinha bonita, aí, pô, agora sim, agora nós estamos, estamos chique, tem até casa, deixa eu colocar isso aqui com a portinha no meio, e colocar a porta aqui, beleza, pegar aqui as coisas, melhor eu pegar tudo já né, e levar o baú lá pra dentro, vai ficar faltando a fogueira do lado de fora, mas aí a gente providencia, pausito, começar humilde, cama, caminha bonita, fogueirinha aqui do lado de fora, pronto, colocar aqui pra queimar, pode ser os gravetos, agora madeira já não é mais, pra eu ter alguma coisa pra cozinhar, dá pra cozinhar tomate, dá ó, tomate frito, e vamos dormir, amanhã é um longo dia, beleza, sete horas da manhã, agora vai, começa o dia, vamos procurar aqui, eu preciso de mais madeira, deixa eu farmar um pouco de madeira aqui, pegando madeira aqui, tava pensando aqui, eu já posso trabalhar com pedra né, já tô no nível 15, só pegar aqui todas essas madeiras, logo levar pra lá, vai dar uma olhada lá na bancada, de trabalhar com a pedra, porque não é só a pedra, vai pedra, vai madeira, se eu não me engano, peraí que eu já vou ver, pronto, coloquei aqui o filtro da água, já fechei a casa, já temos nosso baú, nossa mesa de oxigênio, falta ainda o enxofre né, eu não trouxe enxofre, baúzinho, bancada de trabalho, bigorna, já mandei fazer uns preguinhos já, já tem 20 pregos, aí pra fabricar, a bancada de alvenaria, eu preciso de 12 couro, pregos, 120 pregos, e 12 cordas, corda eu consigo fabricar, sem problema, pode botar aí, pra fabricar já umas, opa, passou aqui, foi o máximo que, isso aí é fácil pegar, fibra, a caminha já tá no esquema, deixa eu até salvar aqui, meu respawn, antes que eu esqueça, humilde residência, pra iniciar tá ótimo, nosso cavalinho tá por ali, aí agora pra mexer com esse cavalo, o que nós vamos precisar, aqui, nós precisamos aqui, do nível 2, vamos voltar aqui, tem a bancada texta, que eu também tenho que liberar, pra fazer a mochila, né, pra aumentar, melhorar a minha carga, aqui ó, ranching station, pra mexer com os bichos, eu preciso disso, eu preciso da cela, pra montaria básica, eu preciso da cama, pro animal, e eu preciso do bebedouro e do comedouro, e do comedouro, bebedouro e comedouro, e aí pra fabricar isso aqui, prego eu tenho, eu não tenho só couro, o resto eu tenho tudo, então a gente precisa dar uma caçada agora, e atrás de um pouco de, peraí, deixa eu só pegar, é bom andar com umas, umas peças de fabricação, né, mandar essas madeiras pra lá, e andar com, essa é boa rampa, né, a rampa que eu, na frente do baú, eu consigo fabricar as coisas já direto, não, eu gastei toda a minha fibra, então eu não vou ter, tem que pegar mais fibra, peraí, opa, olha o que eu encontrei aqui, pegando fibra, sal, eu só, trocar aqui, o que eu posso trocar aqui, parreta pela picareta, salzinho, pô, importante aí, no trato da comida, pronto, pedrona aqui bonita, pra gente pegar pedra, tem oxita aqui também, minério sem voxels por completo, calma aí cavalinho, que nós já vamos, já vamos conversar, deixa eu só, tá, acho que agora eu posso fabricar aqui, é, a rampa é, ou o telhado de madeira, sempre bom andar com uns, quatro mais ou menos, né, o resto, pode ir pra cá, osso, pele, e sal, ok, vamos que eu dá uma caçada agora, preciso de couro, eu tenho também, a estaçãozinha aqui, que eu tenho, acho que eu não liberei ainda, que eu tava guardando os pontos, ah tá, churrasqueira, é verdade, eu preciso da churrasqueira, e a bancada de secar também, ela é boa, pegar um pouco de pedra, fazer a churrasqueira, calma aí, ó, já vou pegar nível, 16, tem uma coisa que até o momento, eu não tava, me atentando muito, acho que tem pedra o suficiente, pra, pô, esse bagulho aqui, era grande de pedra, que é a respeito da minha alimentação, aí subiu de nível, tá bom, mais dois pontos de talento, deixa eu ver o que eu pego aqui no talento, vamos lá, vamos com calma, eu não lembro de ter fechado a porta, pegar aqui o tomate, cheguei na hora, a respeito da minha comida aqui, tem um detalhe, que é o seguinte, a minha comida, tá vendo, eu tenho carne assada de primeira aqui, e aqui também, carne assada de primeira, por isso que elas não estacam os dois bônus, essa aqui é carne assada normal, então eu não ganho o terceiro, eu ganho o, essa parte de cima ali, mais 30 de saúde, mais 150 de comida ao consumir, beleza, mas a parte de baixo, aqueles bônus ali de baixo, eu não estaco, quando são duas, duas do mesmo tipo, dois alimentos do mesmo tipo, então eu tenho que, parar de comer um desses alimentos aqui, e trocar por um outro, como por exemplo, tomate frito, aí se eu trocar aqui, e comer o tomate frito, aí eu vou ganhar mais um bônus agora, olha lá, tá vendo, agora eu tô com os três bônus de alimentação, então, era o mesmo tipo, então se eu colocar aqui, tomate refogado, então tudo que for tomate, não vai me dar outro bônus, e tá vindo uma tempestade, das boas, deixa eu, só porque eu ia sair pra caçar, não, vamos voltar aqui, e fazer minha fogueirinha interna, nessa daqui, cadê, essa aqui, falta só madeira, tá até que organizadinho, madeira, fabricar, demorada a fabricação, fibra, graveto, pra fazer, a bancada de secar, posicionar aqui, perfeito, o ladinho da fogueira, e a de secagem, é graveto, e fibra, graveto, e fibra, fabricar umas duas logo, duas não dá, faltou madeira, vai sem, e lá fora, torando a tempestade, eu ainda não, tô numa, como é o nome, numa estação, de tempestade forte, tá média ainda, ali em cima, dá pra ver, no canto superior direito, tá chegando a, a estação, né, de grandes tempestades, por enquanto, a gente tá nas médias ainda, posicionar essa bagaça, aqui, beleza, e a outra, tirar a cama dali, pode ser, tirar a cama daqui, mudar a fogueira de lugar, vou mudar a porta de lugar, porta no meio, não, não é uma boa ideia, Marcelo, vou botar aqui, vou dar a porta de lugar, tirar esse cara daqui, redecorando, deixa eu só pegar minha cama, e pôr de volta, senão vou acabar esquecendo, e aí vai dar ruim, em algum momento, e aí eu vou morrer, eu vou ficar bravo, aí, redefinir o ponto, beleza, consertar antes, né, pra arrancar agora, acertar aqui, opa, quebrou de novo, aí, boa, posicionar, não, coloquei do mesmo jeito de novo, ô, filha da mãe, aí, devia ter trocado essa aqui, né, agora já foi, quero essa aqui, tomando dano, disposição, deitei outra porta aqui, deitou na minha casinha, humilde, assim, pronto, essa aqui depois eu tiro, não tem problema não, e aí o negócio de oxigênio, eu ponho aqui, humilde, porém funcional, comer aqui umas tranqueiras, a outra carne aqui, pra não estragar, consumir ela também, botar fogo na bomba aqui, deixar a fogueirinha sempre acesa, pra aquecer, pra casa cair nos pedaços, deixar a tempestade passar, enquanto vai passando a tempestade, vamos dar uma olhada aqui, nas coisas que eu tenho aqui, nos talentos, eu já tenho aqui já, a velocidade de movimento aumentada, consumo de comida, consumo de água, nos meus talentos individuais, pegar mais um pouco de vigor, né, mais 20% de regeneração, ou seja, mais 10%, que 10% eu já tenho, aí, boa, e nos talentos, pra habitação, mais regeneração de vigor, vou pegar, pronto, a tempestade tá passando já, já dá pra consertar a casa, prontinho, 100% consertada, quebrou minha marreta, aí, agora sim, 100% consertada, agora vamos atrás de, cuidar desse bicho aqui, mas pra isso eu preciso de couro, começar por aqui, consigo fazer umas flechas, na verdade agora eu já poderia fazer, já era o dardo, o dardo, talvez até o dardo de, fazer o de madeira mesmo, três dardinhos, consegui fazer umas flechas depois ainda, só pra, duas flechas, que legal, acabou o garaveto, agora com esse dardo, com esse dardo eu tenho já, a malícia nas mãos, vou colocar essa rampa aqui, vou tentar dar um, um critoso ali naquele bicho ali, só posicionar esse troço aqui, legal, não pegou a, não pegou a altura, e aqui pega, e pegou, ah, já tô ali já, daqui eu acerto, e é bem o javalizão hein, vou mudar a câmera aqui, agachar, e, pimba, errei, não, era pra pular, cair na água, peraí, lá, de novo, aí se, agacha, mira, esse aqui se pegar, é coisa linda viu, vou chegar um pouco mais perto, mas também é ruim de mirar né, aí ó, não é igual a flecha, 260, e, pimba, ah, errei, e aí rapaz, oxê, vai lá bicho, cavalo aqui do meu lado, calma, boa, me acertou filha da mãe, toma, só crítico, toma, na orelha, vai besta, entra aqui, ainda me deu mais um filhote, muito bom, ih, veio mais um, toma, caramba, ele acerta muito longe né, aí, boa, nossa, me dei muito bem nessa aqui, deixa eu já pegar esse bichinho pra mim, nice, e passar-lhe a peixeira, me dei muito bem nessa brincadeira aqui, ok, ok, é, ai, tem que fazer a bancada né, peraí que eu já vou fazer, já, deixa eu só tirar essas, essas tranqueiras do caminho, pegar aqui a carcaça, mais um, mais um, tem três, vem pra cá, hehehe, precisa fazer um cercadinho, pra atrair predador, pronto, fica aí, seis, três, é, a bancada de, deixa eu ver quanto que ela custa, que é a bancada de esfoliamento, couro, madeira, pedra e fibra, eu tenho tudo, eu tudo, e ainda tem aquele bicho chato ali, pra eu matar, peraí, vou te matar assim, toma, nossa senhora, no Kengo, essa foi bonita, essa daí, e nem coloquei na visão de primeira pessoa, cadê o porcão, trazer o porcão pra cá, calma, ah, já passaram já o, filha da mãe, porra, os bichos vieram aqui, deram a, deram a lambida no porco, levaram a, a pele, mais um bicho, ele tá vendo um monte de bicho pra cá, agora tem mais sal ali, já vi, esse aqui eu não posso carregar, não, aqui tem que passar a faca aqui mesmo, não, não é pra beber água, não, filha da mãe, droga, pega tudo, tem uma raiva de fazer as coisas dentro da água, o mesmo botão que bebe água, é o botão que faz as coisas, nice, bastante osso, cadê o bichinho que eu matei aqui, esse aqui eu consigo carregar, também não, pode esfolar, aí se, pô, deu bons assos aqui, mano, praticamente fui servido um banquete aqui, cadê o outro cavalo, ah, já esfoliei todos, né, oxita dentro da água, 4 e 32, opa, faltou, esse negócio também, dessa marreta aqui, é um saco, viu, mano, pronto, casa tá toda restaurada agora, é, vamos lá, vamos, ih, porta errada, esqueci que eu troquei pra cá, então vamos lá, vamos botar o bacon aqui já pra assar, é, o bacon, pode colocar a carne crua também, eu coloco pra secar a carne, eu tenho 10 carnes assadas já comigo, botar pra secar, botar pra secar a carne, bacon já tá cozinhando, ok, eu peguei 80 couro, é, eu preciso fazer, madeira e prego, prego eu tenho, peraí, tenho 20 pregos, madeira eu também tenho aqui, e aí com isso eu consigo fazer agora a ranching station, pode fabricar, acho que o pau tá atorando ali fora, ah, filha da mãe, ah, beleza, esse bicho é bom, vou matar na lança, porque eu tô nervoso, vixi, Marcelo, matar na faca é mais rápido, só no pescoço, ah, que legal, morri, morri e matei o filhote, olha aqui, não acredito nisso, mano, não, meu outro filhote, você não vai matar não, filha de uma égua, pior que o meu corpo tá aqui fora, né, ele vai matar tudo lá, mano, até conseguiu um, uma conquista, pega tudo, Marcelo, morri de novo, ué, o que aconteceu, minha casa tá pegando fogo, eu peguei fogo, e passei pela casa, e botei fogo na casa, que beleza, e eu não tenho abafador, calma, 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 Marcelo, calma, calma, eu passei por aqui por cima, e botei fogo na casa, calma, a gente vai conseguir resolver isso aqui a tempo, peraí, cadê a porcaria do abafador, tá pegando fogo, bicho, peraí, acho que ele já vem direto, né, não, não vem, ai, eu vou pegar fogo em tudo, mano, vou perder tudo, peraí, vou pegar aqui de novo meu corpo, eu apertei o quê, e não funcionou, aqui, pô, tá na outra, fibra, pedra e graveto, fabricação, não tem graveto, já posso fabricar, cadê os gravetos, ah, que beleza, o bicho ainda veio aqui pra me bater, cadê, mano do céu, o que eu tô querendo abafar aqui, o que eu tô querendo apagar aqui, mano, eu tava indo bem, mano, tava indo muito bem, muito bem, até ir mal, será que dá tempo de sair na cama ali, se não der tempo de sair na cama, eu tô lascado, viu, ok, deu tempo ainda, pega a cama, pega a cama, pega a cama, pega a cama, sai daí, eu consigo pegar o resto, a bancada queimou, queimou, queimou tudo, mano, queimou tudo, putz, eu tomei aqui alguma coisa, ai, meu Deus do céu, perdi tudo, e o bicho ainda tá vindo ali pra me matar, ai, caceta, viu, é isso galera, finalizou o episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, e o bicho ainda tá vindo ali,